Música Estamos aqui recebendo algumas mulheres, mulheres de destaque, mulheres essas que estão representando todas as mulheres. O mês de março comemoramos o mês da mulher, né, que é dedicado às mulheres, porque tem o 8 de março que é o dia internacional da mulher. Mas eu sempre digo, né, e eu acredito que todo mundo concorda, que a gente deve comemorar o dia da mulher, falar sobre as mulheres, a importância das mulheres na sociedade todos os dias. Não só no dia 8, não só no mês de março. E muitas pessoas, eu sempre falo isso também, não sabem o que significa o que representa o 8 de março. Apenas acho que é para comemorar, para dar os parabéns às mulheres, né, levar flores para as mulheres, mas é muito mais do que isso. Mas além disso, o 8 de março, ele serve para a gente parar e pensar nas conquistas que obtivemos até aqui, que foram muitas, né, das lutas que mulheres que vieram antes de nós tiveram, né, e a gente pode citar alguns exemplos. O maior deles que a gente sempre cita é a questão do voto, que a gente, mulher, nós mulheres não podíamos nem votar, muito menos ser votadas. Não é isso? Então foi uma conquista muito importante, onde mulheres que vieram muito antes se uniram, tiveram coragem de se unir e ir para as ruas exigir isso. Antes, mulher não podia votar e quando pôde, só votava se o marido deixasse. Tinha que votar com a autorização do marido, né, e hoje, graças a Deus, está muito diferente. Hoje, tanta gente pode votar como podem votar em nós, né, nós podemos ser candidatas também. Então, graças a mulheres guerreiras que vieram antes de nós. Então, o 8 de março é para a gente lembrar disso, é para a gente lembrar dessas conquistas, que eu citei só uma, mas foram várias. É para lembrar das conquistas e lembrar do que ainda temos que conquistar, né, porque apesar de tudo, ainda tem muita coisa a se fazer. A mulher hoje ainda não é respeitada como deveria, não é levada a sério como deveria, né, ela ainda sofre muita violência no domicílio, né, violência doméstica ainda, mesmo tendo a lei Maria da Penha, mesmo tendo as delegacias de mulheres, né, mas mesmo assim continua. Então, a gente tem que continuar, a mulher tem que acreditar mais na mulher, tem que, a própria mulher tem que valorizar a outra mulher, não é? Precisamos disso, né, a gente falou muito nisso, porque as mulheres, né, muitas mulheres, não são todas, não são todas, mas ainda tem muitas mulheres que não acreditam nas mulheres, né? Não dão valor, né, não dão valor, principalmente na política, principalmente na política, né, preferem votar no homem, acho que o homem tem mais capacidade do que a mulher, né? Então, isso precisa mudar, aí depois reclama, né, porque a situação tá assim, tá, sabe, depois reclama. Então, vamos abrir a mente, minha gente, estamos em 2021, né, a mulher não precisa deixar de ser mulher pra ser uma presidente, pra ser um governador, um vereador, um presidente em cargo e tá conto de tudo, né, isso a gente vai falar mais, deixa a apresentar minha convidada, porque senão vai ser só eu falando, temos muito tempo. Jordânia tá aqui, ela que é vereadora, presidente da Câmara de Vereadores, hoje na cidade de Itapetim, e é uma mulher de destaque, né, por isso que eu não poderia deixar de convidar, deixar de convidá-la, aliás. Porque Jordânia já ganhou duas vezes seguidas, são duas eleições seguidas, né, que ela é eleita. Eu amo fazer o que eu faço, eu faço de coração, eu faço por amor, faço por gosto, de olhar, de fazer, de falar, de visitar, e de dar o meu melhor. Então, que todas, que todos os cargos, né, que sejam ocupados, hoje a gente vê nos nossos municípios, que a maioria dos cargos é ocupado pela parte feminina. Nós temos a juiz aqui no nosso município, né, a promotora, temos a nossa secretária de saúde, a Aline Carim também, é, Lucina Paulina, é, Educação, é, Ednei Machado, na Associação Social, todos os cargos hoje, não só aqui em Itapetim, mas aqui no mundo inteiro, eu estou ocupado para as mulheres, né, então, eu parabenizo todas elas, né, por ser mãe, por ser companheira, doméstica, é, tudo, né, a mulher, ela tem a capacidade, ela tem esse dom, né, de fazer tudo e dar certo, né, e dar sempre aquele jeito, né. Muito bem, a Jordânia, vereadora, presidente da Tâmara de Itapetim, deu certo aí, né, né, deu um probleminha aqui, não foi na coleção, mas está tudo bem, né. Muito bem, pessoal, olha só, quero agradecer ao SESC, ao Centro Educacional, à Academia do Saber, que está junto com a gente, né, nessa parceria, o outro colégio particular aqui da cidade, Sertão Online, o provedor de internet, sempre parceiro da gente também, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetim, Carlinho e Serigrafia, o Itapetim está falando também, né, tem hora que precisa passar a vida, né, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetim, Móveis de Serigrafia e Carlinho e Serigrafia, agradecendo a todos pela parceria. Jordânia, gostaria que você falasse um pouco também sobre, na sua opinião, existe, qual a diferença do homem e a mulher na política? Existe diferença na sua opinião ou não? O que diferencia a mulher do homem na política? E se na sua opinião for sim, né, por quê, por quê? Que diferença é isso? É, Jaciana, assim, eu, assim, eu acho que todo mundo tem suas diferenças, né, o homem e a mulher, então, tem seu jeito, né, o homem tem um jeito, a mulher tem o outro, então, a gente sabe que nós temos as diferenças, as diferenças existem, né, então, vai caber a cada um atuar na sua parte, então, a minha atuação na política é essa, né, eu olho para o meu lado, né, de ser mulher e de ver, não só uma mulher, mas de ter aquele cuidado, né, aquele jeito de olhar, de falar, de dizer, então, assim, e também, eu acho que tem muitos homens também que fazem a política, né, que tem esse cuidado, esse carinho, esse jeito, até porque eles têm aquele que eu acho que a política, eu fico olhando, tá, assim, Ana, como você falou, acho que é um dom, é alguma coisa, é uma coisa que Deus lhe dá, então, eu acho que você tem que só cuidar dele, né, de zelar por ele, porque muitos têm esse dom, né, de ser político, né, um político atuante, um político que realmente tem a intenção de fazer o melhor por cada um, então, eu admiro cada um que trabalha, não só na política, né, mas em todas as áreas, eu acho que a gente, quando for trabalhar, que for olhar para o próximo, a gente tem que olhar com amor, eu estava dormindo na missa e eu achei uma parte muito interessante na liturgia, quando falava que a gente tem que amar como Deus nos amou, então, uma das coisas mais importantes da vida da gente é a gente olhar para aquele próximo e ver que você tem que fazer por ele o que realmente você queria que fizesse com você, então, se você trabalhar dessa forma, independente de homem, de mulher, de cargo, então, sempre vai dar certo. É a pergunta, quando a gente fala, né, se colocar em um lugar do outro, claro, né, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende melhor aquela pessoa, não é isso? Porque quando você vem, conversa com alguém, ela conta o seu problema, às vezes você não dá muita importância, mas se você parar e disser, se fosse eu, e se fosse comigo, né, tão chato, né, você está precisando, aí chega para falar com alguém, não é percebida, aquela pessoa não dá muita importância, não dá atenção, mas se todos se colocassem no lugar do outro, as coisas eram diferentes. E está muito, esse som está assustando aqui, né, tem hora que está o gasbito, e depois baixa, o que será ele? Vamos dar uma olhada aqui? É o carro, dá alguma coisa a ver no carro ou não? Vamos ver agora, né? Vamos lá, ainda está. Não sei o que é. Eu acho que vai questão de baixar, vamos deixar isso para ver, né? Vamos tentar, né? Estamos aqui falando sobre a mulher na política, onde estamos, essa vez, Jordânia, vereadora, daqui a pouco eu vou conversar com Nininha, Nininha que é de Brejinho e também faz parte da política, né, e ela vai falar um pouco também sobre isso. Sobre as mulheres na política, eu vou conversar com Tânia ontem, que foi prefeita da cidade de Brejinho, e teve um momento em que ele disse, eu acho que isso tem a ver com que as mulheres parecem que não foram preparadas para isso, porque são muito, mas no sentido de ter poucas mulheres na política, né? No Brasil, em cada dez prefeitos, uma só é mulher. Na nossa cidade, por exemplo, o Itapetim tem 68 anos. Durante 68 anos, só oito vereadoras, né? Só duas o presidente da compra agora, né? Duas agora. E uma briga muito grande, viu? Uma briga grande. Eu acompanhei de perto, eu acompanhei de perto, todo mundo acompanhou, é porque as pessoas esquecem, né? É rápido. Mas foi uma briga grande, porque eles não queriam que ela fosse, né? Então, a gente vê que para as mulheres tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Às vezes, pelo simples fato de você ser mulher, não lhe levam a sério, não lhe dão tanta importância. Se tem cinco homens, eles são acostumados a mais eles. Ali a gente faz o nosso negócio, a gente negocia, vamos nós resolver as coisas, entendeu? Então, 68 anos e Itapetim tem, 68, só oito vereadoras. Nenhuma prefeita, nenhuma vice-prefeita, não é isso? E tantas mulheres capazes. A gente vê aí em cargos de direção, todas as escolas são ocupadas na direção com mulheres. Secretarias do governo, a maioria são mulheres que estão à frente da faixa. Muitas mulheres inteligentes, existem sim, até mais inteligentes capazes do que os que estão, entendeu? Mas é porque é mulher. E eles não querem, por exemplo, para um homem sair, para uma mulher ocupar o lugar, o homem vai ter que sair. Eles não querem perder o poder para um homem que imagina para uma mulher, né? Aí na Câmara, para entrar na Câmara dos Deputados, na Assembleia, eu lembro sempre disso, para um homem sair, para uma mulher entrar, o homem vai ter que sair. Aí eu fico lembrando, eles não querem sair, para um homem entrar, imagina para uma mulher. Para você ver como é difícil, é difícil. Então, se nós, mulheres, não se unimos, se nós não acreditarmos em nós mesmos, né? Vai ficar difícil, porque se a gente for esperar, a maioria dos homens, porque não são todos, graças a Deus, existem aqueles que têm consciência, né? Quem liga o que tem uma mãe, que é mulher, que tem uma filha que é mulher, que tem uma irmã que é mulher, né? Tem aqueles que sabem valorizar, né? São inteligentes, têm consciência, né? Graças a Deus, a gente não pode generalizar porque não são todos. Mas fala para a gente sobre essa questão. Você acredita que, segundo estudos, eu ouvi até essa semana, as mulheres, eu até botei aqui, de acordo com estudos, mulheres são mais propensas a cumprir promessas de suas campanhas políticas do que os homens. Isso não é o Cassiano que está dizendo, não, viu? São pesquisas, estudos que foram feitos e comprovaram isso, comprovaram que as mulheres estão mais propensas a cumprir as promessas de campanha do que os homens. Você concorda com isso, ouviu? Cassiano, eu acho assim, não existe a promessa na campanha, né? Eu não trabalho fazendo essa promessa. A gente trabalha, eu tive um trabalho durante toda a minha vida, né? Eu sempre tive uma, idealizei uma coisa, batalei, fui atrás, fui candidata, como vocês sabem, mostrei, né? Mostrei meus objetivos, o que era o que eu queria na política, o que era o que eu queria trabalhar durante os quatro anos na política. Agradeço a Deus, agradeço ao povo, a minha família, que o povo olhou pra mim novamente, né? Me quis novamente lá dentro deles, representando, fazendo o meu trabalho. Então, assim, eu faço um trabalho, né? Eu faço aquele trabalho que o povo quer, que o povo almeja, que o povo quer que represente. Como a pessoa me olhou hoje, disse, Jordânia, eu estou muito feliz e fico feliz quando eu me vejo. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Isso é muito, você se sente muito feliz por saber que está ali representando aquelas pessoas, de dizer que a mulher hoje tem realmente esse espaço que todo mundo quer, né? E que as pessoas têm esse olhar diferente, né? A gente tem que realmente, tem que ter essa coragem que não é fácil. Todos sabem, né? O menino sabe que não é fácil a mulher na política. A gente enfrentar, de ir prazer hoje, de falar, de subir no palanço, de bater de frente, de dizer o que quer, de trabalhar, não é fácil. Mas também não é difícil. Então, a gente, quando bosta e faz um amor, pra mim, nunca tinha nenhuma dificuldade. Eu sempre fui, fiz e faço aqui, porque eu realmente bosta. Então, eu faço essa política, né? Essa política que compartilha, né? Compartilha seus sonhos, né? Luta com o povo, né? E vai atrás dos seus objetivos. Então, como você, né? Eu me parabenizo com o jornalista. A gente sabe que é muito difícil também. Mas a quantidade que a gente vê, que é pouca também. Mas aí, tá assim, a nossa, vem com o povo, lutando, atrás, batalhando, com o reino. Então, isso é muito bonito também. Então, que a gente tenha várias mulheres, né? Médica, professora, jornalista, doméstica. E tantas outras, né? Que representam o povo, as pessoas que olham, que fazem como todos gostam. Eu acho que o homem é muito bom, que todo mundo gosta, né? Os homens que ficam doces. Então, é o que é bom. Então, o que coloca mais delas, né? Pra nos representar. Quatro anos, você já teve experiência. Durante esses quatro anos, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Lá na Câmara, ou em algum evento político fora? Ou não? Não, 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 né? É, eu, assim, só, é só, é só, é estranho, né? Eu tava em congresso esses dias, e eu fiquei assim, olha, é que é um congresso da UZP, tinha cento e poucos municípios lá. Eu acho que só tinha umas cinco mulheres. Então, presidente de Câmara, né? E o resto da terra é tudo homem. Então, a gente sempre, a gente fica um pouco olhando, assim, a gente abre nosso espaço, abre as mulheres, né? Como você falou aqui. Mas nunca fui, não. Até porque a gente tem que ter curso, né? Tem que ter determinação. Então, a gente tem que mostrar por que tá aqui, por que veio. Então, eu faço isso sempre. E por isso que a gente tem que ir buscar, conversar e falar mais sobre isso, para as pessoas terem consciência, principalmente quando tá chegando, essas mulheres novas que estão chegando, não é isso? Pra poder as coisas lá na frente, né, já ser diferente. Pra quando for pra um congresso desse, pelo menos 50%, né? 50% homens, 50% mulheres, não é isso? Não é que a gente quer ser mais que os homens. A gente, eu sempre falo isso. Porque quando a gente tá falando, né, aí diz, olha, tem uns que dizem que tá querendo ser o melhor que os homens. Mas querem ser igual aos homens. Até algumas mulheres. As mulheres, né, da época da minha mãe, né, minha mãe mesmo, algumas vezes eu vejo que ela tem umas atitudes machistas. Mas não é culpa dela, foi a época dela, a maneira que criaram ela, a criação. Mas a gente tem a oportunidade de mudar isso. Vocês que estão com os filhos pequenos, com mais de pequeno, né? Isso tem que começar cedo, porque pra mudar a cabeça de alguém que já tá com 15 anos, 20 é o que é difícil. Então você tem que ensinar o seu filho a não ser machista, a respeitar as mulheres. Se tiver uma irmãzinha e dizer, ó, você tem uma irmã, né, do mesmo jeito que o homem quer que o outro dá respeito a sua irmã, você tem que respeitar a sua colega, né, a sua namorada, a sua esposa. Então você tem que ensinar de pequenininho. Aí sim, né, pode ser, tem uma nova geração diferente. Com menos machismo. Porque a gente muda, eu sou contra o machismo. O machismo, a gente vê aí um presidente totalmente machista. Né, tem homem que é totalmente machista. Então a gente vê pelas atitudes, né, a gente percebe na hora. Então eu sou contra isso. E eu não quero ser, eu acredito que a maioria, ninguém quer ser melhor que os homens nem mais do que eles. A gente só quer ter as mesmas oportunidades, né, porque nós somos capazes. Antes a mulher não podia estudar. Só os homens que tinham que estudar. A mulher só podia trabalhar se o marido deixasse trabalhar. Então, olha só, só podia ter um cartão de crédito se o marido fosse assinar o contrato antes. Então, olha só como era antes. No Senado Federal, há uns 30 anos atrás, só tinha banheiro masculino. Porque não existia nenhuma mulher. Hoje, graças a Deus, no Senado existe uma bancada feminina. Então mudou muita coisa. E a gente quer que isso melhore ainda mais. Quando tem os projetos, porque a política está em tudo. Ela está em tudo, não é? Então, as mulheres têm que estar unidas para lutar com políticas públicas que favoreçam as nossas vidas também. Eu vejo algumas falências de algumas deputadas e elas falam que, porque está aqui nos partidos, né? Na hora de votar, quando é para beneficiar as mulheres, elas se unem. Então, elas combinaram isso, independente do partido, mas que é para a gente, é melhorar a nossa vida. Então, elas se unem e votam a favor e fazem aquele auê lá e eles acabam votando. Mas é porque elas estão brigando. Porque os homens, às vezes, não sabem o quanto que é importante para nós tal coisa. Só quem sabe é as mulheres. Por isso que é importante a gente ter mais mulheres. E as mulheres, tem pesquisa também que mostra que, nessa pandemia, quem se deu melhor, a cidade que se deu melhor, que está melhor, é o que tem mulheres administrando. Tem pesquisas que mostram que, onde a mulher está na vida, onde a mulher está lá, à frente, a economia é melhor, a educação é melhor, a área social é melhor. Isso é preciso, se mostram, estudos comprovam. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, mostrar isso e mostrar para as pessoas não terem medo de falar. Porque, às vezes, as pessoas têm muito medo de falar. Terem medo de falar e alguns que não deixam nem você falar. A porta louca para deixar você falar. Então, tem que mudar isso. Fala para a gente, para encerrar, você, como presidente, agora, mudou alguma coisa? Estou te respeitando? Estou, sei lá, ex? Você sente que tem alguma indiferença ou não? Como é que está? Tassiana, eu queria agradecer, desde já, a todos os colegas vereadores, né? Nunca, assim, diante desse tempo que eu estou lá, trabalhando, presidi na Câmara de Vereadores, tive o apoio de todos eles, né? Eles chegaram até a mim, né? Estavam dispostos, a gente vai fazer um trabalho junto, durante esses quatro anos, que olha para o povo. Então, eu acho que eu não vou ter nenhum interesse do modelo deles. E sei que, também, eles vão favorecer, também, que a gente vai ter que trabalhar com as pessoas. Então, a gente foi eleito para isso, né? Para ver a necessidade do povo, olhar para as pessoas que realmente necessitam, a gente faz um trabalho que satisfaça aquele que está do outro lado, não é o nosso. Está tendo sessões ou não? Está tendo sessões que, realmente, assim, a gente deu essa parada, né? Devido à pandemia, e as fundas estão aí, fechando. Só que, quando necessita para a votação de um projeto, a gente vai fazer as sessões. Pronto, muito bem, quero agradecer, dizer que, em breve, né? Agora não, você assumiu agora, deixa eu passar um tempo, que a gente vai voltar a se encontrar, para a gente falar um pouco sobre o seu trabalho lá na Câmara como presidente, tá bom, João Daniela? Mas eu quero, nesse momento, te entregar um certificado, tá certo? Pessoal, o cenário aqui é da mó vincender, viu? Olha, poltrona, tapete, deixa eu fazer comercial, né? Eu vou começar a agradecer à Juliana, tá certo? Que é tudo de lá, para quem gostar, né? Pode dar um pouco lá na mó vincender, na rua do Vino Leite, centro da cidade, tapete, teatro, arranjos, poltronas, tá bom? Tem lá tudo que você quer, se um tiver essa cor, tem de outra, você diz a cor que quer, o tapete, o tamanho que quer, tá bom? Agradecendo a todos os nossos parceiros. Jordânia, olha, é uma homenagem para você, onde você representa várias mulheres. Vamos ficar, vamos tirar um print depois. Dá para tirar a foto, vai entrar um print, tá? Você representa muitas mulheres, tá bom? Principalmente as mulheres da política, que estão na política. Muito obrigada, Cassiana. Queria agradecer a você e as pessoas que estão nos acompanhando através de suas redes sociais. Todo mundo, né? Todas as mulheres, que vi o dia 8 e vi máximo, eu acho que não é só o dia 8. Então, como você falou aqui, todos os dias, a gente sempre tem esse olhar diferente de amor, de positividade, de energia. E de dizer às pessoas que, é como você falou, a importância de uma mulher. Então, a mulher é muito importante em todas as áreas. Então, que cada uma dela saiba seu valor, saiba sua importância e veja ela. E veja o que ela possa dar de melhor. Então, não existe diferenças. Eu não acredito e nunca acredito em diferenças. Eu acredito no trabalho e na conquista que cada um pode realizar em sua vida. Então, o que eu deixo para cada um de vocês é que tenham força, que tenham coragem e que lutem. E que lutem por dias melhores. Que os dias melhores não dependem de Cassiana, de mim e ninguém. Dependem de nós. Então, dependem de nós, de nossa força, de nossa garra. E a gente tem que lutar. Nunca desistir. Nunca baixar a cabeça. E sempre entregar dentro de Deus. Porque Ele é nossa força, de nossa fortaleza e nosso amor maior. Então, eu acredito naquele que está acima de todos. Que está acima de nós. E eu vou continuar sendo essa pessoa que está aqui hoje. De luta, de coragem, de fé e de amor próximo. Então, muito obrigada. E que Deus abençoe vocês. Eu acho o seguinte. A gente tem que reconhecer, sim. É importante fazer esse reconhecimento. Para fazer com que vocês continuem. É uma forma de incentivo. Uma forma de vocês dizer assim. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Pelo menos alguém está reconhecendo o meu trabalho. O meu valor. Porque eu acredito que é toda pressão. Tão os obstáculos. Não é fácil. Então, é preciso que as pessoas reconheçam. E é preciso que as pessoas sejam verdadeiras. Porque eu acho que quando a gente é verdadeiro. As coisas ficam mais fáceis. Para mim não importa. Eu não sou dessas pessoas que misturam as coisas. Não importa se você é de A, B, C, D, C ou voto ou não de C. É importante a gente saber reconhecer o valor das pessoas. Não é isso? Se tiver uma coisa que eu não gosto, eu não vou morar também digo. Não posso dizer. Claro que eu posso. Como você tem todo o direito de dizer também o que pensa. De se defender. Mas a gente tem que saber reconhecer. Isso é uma questão de bom senso. De caráter. Isso não é feio. Então, eu parabenizo você. Está certo? Independente do partido. Eu não quero saber disso. Mas você, independente de qualquer coisa. Você é uma mulher forte. É uma mulher determinada. E merece sim essa homenagem. Então, hoje, Caciana, me vim em reconhecimento a essa homenagem. Eu dedico a todas as mulheres aqui no meu município de Itapetim. Certificado. E parabenizo cada uma de vocês. Que representam cada uma de vocês aqui dentro do povo. Então, esse certificado é para todos nós. Para você, Caciana, logo. Para a gente mais aqui no município de Itapetim. Daqui a pouquinho, pessoal. O oferecimento da Sertão Online. Móveis Centro. E sindicato dos trabalhadores rurais de Itapetim. O César, também, que é nosso parceiro. E copiador. Copiado. Isso é tão online. Não acho que eu destruí. Vou botar uma placa ali para não esquecer. Eu volto já a conversar com a menininha da cidade de região. Ela que é do IPA, né? E vai falar com a gente daqui a pouquinho. Muito bem. Já estamos de volta. Boa noite para você que chegou agora. Estamos aqui conversando com as mulheres. Nesse mês de março. O programa Voz da Informação. Onde a gente está recebendo mulheres de expressão. Mulheres que fizeram e fazem história. Recebemos já várias aqui. Por conta da pandemia. Vai ser impossível receber muitas mulheres. Só algumas. Estamos aqui com o álcool, com a máscara. Mantendo o distanciamento. E quero agradecer aos nossos parceiros. Móveis Center, Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Itapetim, a pessoa do Roberto. Carlinhos Serigrafias. O CELAS também, que é o novo colégio. É o Centro Educacional Academia do Saber. Sertão Online também, junto com a gente. Sempre parceiro em todos os projetos. Estou recebendo a Nininha. Nininha, que é da cidade de Brejinho. Mandar um abraço para todo mundo de Brejinho. O pessoal que ouve a rádio. Ouve o meu programa. Acompanhe no Facebook, no Instagram. Um abraço para vocês. Nininha, que eu tive a oportunidade de conhecer para começar a ver hoje. Eu quero ouvir alguém de Brejinho. Eu conheci a Tânia. Eu disse, Tânia, é preciso ouvir. É importante que foi a primeira prefeita da cidade. Foi a primeira mulher prefeita. E, independente de qualquer coisa, contribuiu. Faz parte da história de Brejinho. E é uma mulher de destaque. E eu disse, eu quero mais para alguém. Eu quero saber mais alguém. E disseram a Nininha. Eu disse, então, vou convidar. Vou convidar a Nininha. A Nininha aqui é vipa. Todo mundo a conhece. Mas nós de Trapetim queremos saber quem é a Nininha. Então, para começar, fala para a gente aí de forma objetiva, Nininha. Para quem não te conhece. Quem é a Nininha? Seu nome mesmo é? Joselita. Joselita. Mas todo mundo conhece como Nininha. Então, pode. Boa noite. Boa noite. A senhora obrigada pelo convite. Eu tenho muito feliz. Eu tenho vontade de conhecer. Foi um maior prazer. Um colega aí também. Um prazer. Foi muito feliz que ele está aqui. Quero me dar boa noite ao público. As pessoas que estão assistindo pelas redes sociais. Um abraço especial para o povo do Brasil. Aquela terra que não sou filho natural de lá. Sou filho adultinho. Mas com todo filho adulto que se preza. Eu sou muito feliz. Estou muito feliz em ser vida. E naquela terra eu continuo a família. E encontrei muitos homens de irmãos. Somos todos irmãos. Estou muito feliz. Vem comigo. Vem a isso. Vem pra cima ou não? Não. Fala bem pra ti. Não vai ficar ok. Tá bom, professor? Você é natural de onde? Sou natural de teixeira. Vário. Mas mora há muitos anos em teixeira. Eu sou em teixeira desde 5 anos de idade. É uma bregiense. Sou uma bregiense. É um distante sutil disso. Esse é o título de cidadão bregiense. E sou muito feliz. Não tenho nada com o teixeira. Mato de economia, passeio. Eu tenho criado até os 5 anos de idade. Mas eu sou filho de teixeira. Eu tenho um prédio muito. Eu tenho um prédio muito amplo. Muito bem. E minha, fala pra gente, então, a sua trajetória, né? Como mulher, você, profissão, a história sua com o Ipa. Fala pra gente. Muito bem. Veja bem. Quando eu cheguei em 3,5 anos de idade, eu tenho perdido dois pais. Eu perdi os pais, meus pais e minhas mães. Minha irmã e minha mãe. Que eu tenho óculos e eu mais três irmãs. E como a minha avó, eu já era viúva, que eu estava com alguém no município do Brejinho. Era um prédio sacostoso pra Brejinho. Meu pai viajou pra Brasília pra ajudar na criação e acabou falecendo lá. Isso eu tenho 5 anos de idade. Então, foi uma dificuldade muito grande. E eu fiquei naquela toda, eu fui muito valente e muito bem-pista. Porque, às vezes, as pessoas quando nos viam, juntavam a dor, né? A pia dava pra cada cidadão de semana e eu mais três irmãos. Um filho homem, um irmão homem e três mulheres. E isso ajudou pra que a gente passasse a construir uma convivência melhor com as pessoas que trabalhavam. Que trabalham, né? Já no meu carro de trabalho. Acabo que, em certo tempo da minha idade já, 23, 18, 19, idade por aí, eu fui convidada pra entrar na Ematé, pra criar um serviço na Ematé e a parte pela Prefeitura. Há um dia que fiquei 5 anos, fazendo faxu, fazendo a limpeza no escritório. Mas eu vim de manhã e, por lá, porque eu era bem-sucedida e as pessoas me agradavam, mas com a escritório e até o meu instituto, eu saí que, em casa, em secretário, acabei ficando por lá o dia todo. E, por tempo, fui convocada pra realmente trabalhar. Entrei pra uma seleção e foi em 1980 que eu fui muito bem-sucedida e, graças a Deus, estou lá até hoje. A Ematé foi extinta e foi onde eu entrei, depois, com o Corpuscum, quando eu assumiu, já eu tenho, depois de ter uns outros anos pra frente. E, depois, aqui, a Ematé foi extinta, hoje estou na construção do IPA. Graças a Deus, sou muito feliz, já me aposentei, continuo trabalhando e visto a comunidade da empresa, preso, pra gente fazer uma até VAP e IPA, a minha prestação de serviço lá até a IPA. Essa historinha, há outros anos já? 41. 41 anos de história, no IPA, né? No IPA. Muito bem. E, eu fui sabendo, eu tive a informação, se você também já passou na política. Pra onde? É envolvida também, né, no cenário político. Isso, então, e lá atrás de eu construir uma família, né? Pelo meu marido, a gente ficou de um pouco de oito anos, e construir uma família, minha família era minha, eu sou muito feliz, passei, e aí me cheguei com muitas dificuldades, mas não tem nada na vida que eu não faça com coragem, com fé, e com a certeza que faz a certeza. E, graças a Deus, assim tem sido. Meus filhos, então, dois filhos que fazem faculdade, e dois filhos homens não quiseram estudar mais batalha, pra me ajudar. Então, fiquei nesse trabalho, nesse, como é esse, com a família do meu marido, do meu ex-marido, e acabei tratando a política em, 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 mil, novecent... Em, mil, novecent... É, dois mil e quatro, desculpa. Em dois mil e quatro, fiquei até dois mil e oito, como vereador, fui presidenta, pelo menos dois mandatos. Não foi uma presidência assim, não foi muito fácil conquistar aquele espaço, porque, não, no primeiro mandato eram os três mulheres, e, no segundo mandato, eu fui ali sozinha. Mas, fui presidenta também, normalmente, fiquei com os nove vereadores, a maioria a gente está lá até hoje, e somos amigos, tivemos uma convivência muito boa, eu aprendi muito, mas, por certeza, pensei melhor no governo também. E, sobre esse tempo, na Câmara de Vereadores, né, sobre essa experiência, valeu a pena, foi muito difícil, você, por ser mulher, sentiu preconceitos ou não, como foi? Pronto. De jeito nenhum. De forma nenhuma, tá sendo muito bem sucedida, porque eu fui, eu gosto de política. Eu gosto de política demais. Quando eu resolvi entrar para a política, eu não sabia que eu ia ser também sucedida. Eu perdi o medo de enfrentar o público, porque eu já trabalhava, eu trabalho tudo até o nível a hoje. Eu me convivo com as associações, sou só secundária, e quase todas elas. terminei, eu sou secundária no Conselho de Armino, o Conselho de Armino, o Conselho de Armino, o Conselho de Armino 2, 80% das associações, e 20% os outros serviços da sociedade. Eu passei a representar a Câmara, depois o IPA, até a Igreja Católica, eu não representei esse grupo, esse Conselho, você sabe que é um Conselho muito bem conceitual, e pergunto que eu, acabei ensinando muito. Fiz que eu ia apresentar, o País Vereador Solange, que é o Presidente do Sindicato do Brasil, a gente foi vereadora juntos, composição, cada um, um cabelo diferente, mas a gente fez um trabalho que, eu não tenho, eu não estou aqui, quero me autoavaliar, mas a gente fez um trabalho que, a gente tocou, transparei muitas coisas, que elas só iam discutidas ali, e a gente terminou mostrando, o que significava, muito, inclusive, as condições permanentes. E pouca gente conhecia, a gente acabou com, tirando a mão do lado. Foi um trabalho muito bem, muito bom, eu não estou aqui. Minha, sobre essa questão de mais mulheres na política, você acha que é importante, que é necessário? Mais mulheres na política, se faz necessário, a partir do momento que, uma colega que estava aqui, é Jordânia, eu amei, trabalhando na política, se eu não assar, eu não vou ver como é impostado, pela verdade, é uma edição verdade, as mulheres na política, a gente tem que incentivar os outros meninos, para que sejam candidatas, porque, infelizmente, está sendo, a gente enfrenta hoje, um problema muito grande na política, que é a questão das mulheres, não, vendem as outras mulheres, com condições representantes. Nós temos mulheres vizinhas, não todas, porque eu tive muitas vizinhas, que eu queria ajudar, mas eu tenho mulheres vizinhas, famílias vizinhas, e as mulheres, votam em pessoas sociais, e a gente até pode ser, inclusive, que eu ficava se pensando, não vou entender porquê, mas votam nos homens, eu não tenho nada, como os homens, também, que eu estou, porque eu quero falar, dos servidores, eles terão seu trabalho, de prestação de serviço, mas é muito difícil, a gente enfrenta, na entrada da política, vai a partir do voto, enquanto a gente incentiva, mais mulheres, assim para lidatarem, e a atuarão das mulheres. É a realidade, a gente está falando aqui, de uma realidade, não é isso? Sim, sim. E a gente falou ontem também, que os homens se onem mais, é mais fácil, se onem, se entendem, e as mulheres, é mais difícil. A Tânia até falou ontem, que parece que surge, mas também, às vezes, uma inveja, assim, uma pessoa não quer ver a mulher, crescer, sei lá, tem algum problema, porque mulheres, algumas mulheres não aceitam, não acreditam, preferem os homens. Elas não acreditam na colega, na amiga, mas, se remetem ao quadro, elas não ficam lá, elas vão achar que para elas, não sei, tem duas, não é? É, a gente sempre, a gente lembra, que tem as exceções, não são problemas. E a gente fala, é preciso a gente falar, para que as pessoas fiquem mais intensas, refletiem, ver realmente, que às vezes, não se formam, não discutem isso, e permanecem do mesmo jeito. A gente está aqui, expressando nossas opiniões, o pessoal que vem em casa, cada um tem uma opinião, mas é importante ouvir todo mundo e você que vem em casa começa a pensar um pouco, nessa questão política, nesse sistema político que existe, que é o sistema, sempre do mesmo jeito, sempre aquelas mesmas pessoas, o mesmo grupo, sempre é uma pessoa que é da família, que já é, bota o filho, bota a mãe, bota a sobrinha, bota a esposa, é o sistema, é o processo, é muito difícil você sozinha chegar lá, é muito difícil, mas é com a mulher, é muito complicado, então é bom que as pessoas inflitam, porque sempre reclamam, a gente vive reclamando, que é isso, bota, aí começa a reclamação, que é tudo do mesmo jeito, quando entra lá, está todo mundo do mesmo jeito, mas aí, quando é para botar, do mesmo jeito, então não adianta, o sistema é assim, tem os bons e tem os ruins, tem os melhores, outros piores, mas é preciso os bons, as pessoas boas, de caráter, que querem realmente fazer uma política honesta, não só no discurso, mas na prática, essas pessoas precisam se envolver e entrar para a política, porque enquanto entrar só pessoas, malandros, porque tem muitas pessoas, uma malandragem, pessoas espertas, que tem um bom discurso, tem uma boa lábia, enquanto tiver só essas pessoas, vai continuar do mesmo jeito. E se você achou muito contraditório também, com relação a você, você repita, quer contar mais pessoas, se repita uma pessoa, você dá certo, e quando a gente se habilita, a fazer a habilidade, você vai trabalhar contra, a gente, infelizmente, que vem, tem, ela vem na nossa, ela comentou sobre trabalhar, não precisava de promessa, não fazer promessa, mas infelizmente, chega um determinado momento da política, que todas nós entramos assim, com essa convicção, eu, todas as vezes que eu fui candidata, fui quatro vezes, quatro vezes candidata, realmente, duas vezes, eu fui com essa convicção, me ensinar, e aprender, e fazer uma política diferente, ao mais de produtivas, que tem, que estão muito difíceis, porque a gente termina com um problema bem sério, infelizmente, aí vamos acabar lá, para cobrir tudo isso, mas desistir de política, jamais. Então, que a gente tivesse uma oportunidade, em fazer uma política justa, com compromisso, com fidelidade, dentro de uma realidade, da realidade do nosso município, um município, um município, cujo realidade, é de pobreza, é de muitas dificuldades, então, a gente se junta com muita dificuldade, eu compro um carro, ou um moto, sujeita a nossa família, para a faculdade, e duas filhas, e isso a gente faz com muita dificuldade, porque a gente conhece o salário, cada pessoa que trabalha hoje, a cidade pequena, todo mundo sabe disso, mas, infelizmente, chega um momento, que você, uma pessoa me pergunta, sabe, se metam dois ou três, e você diz, quando eu for dentro, vai ficar mais fácil, aí aquela pessoa sai, e vai lá, e o treinador, dizendo que vocês, sabe, a lei, me dá a atenção de vocês, então, isso acontece dentro do próprio, enfim, é muito sério esse problema, e a gente vai demorar muito a resolver, e isso acontece em todas as cidades, principalmente as pequenas, quanto menor a cidade, a situação é pior, é pior, então, as pessoas, e por isso, tem que investir na educação, pesado, porque só vai mudar, quando as pessoas mudarem a consciência, e por isso, que o governo federal, que começa lá de cima, não tem muito interesse, em investir pesado em educação, porque se tivermos pessoas inteligentes, pessoas com escudo, isso não existia, esse negócio de vender votos, já era, ninguém ia trocar um voto por cimento, um mil conto, ninguém, a pessoa está buscando os pipas, quando os homens nos estados pequenos, e a gente sabe o quanto que vem, e que quando tivermos um exatório, grande corpo, para atender, para a subvenção dessa cidade, os pipas vão não mais existir, alguém vai ficar no pré-indulismo, a gente sabe que essa é uma realidade, também é toda a vida, a vida das pessoas normais nos estados pequenos, é muito complicado, é muito difícil, infelizmente, a gente sonha em nenhum dia, isso mudar, as pessoas votarem naquela pessoa, porque realmente ela merece, que caráter, porque você acredita que ela vai fazer um bom trabalho, é preciso dar oportunidade, para outras pessoas, como é que você sabe, se o bom é bom ou ruim, se ela nunca fez, foi nada, a pessoa precisa, tudo é uma questão de oportunidade, tudo é uma questão de oportunidade, quem está no poder hoje, é porque teve oportunidade, alguém deu alguma oportunidade, porque você não chega lá assim à toa, não é, é verdade, então a gente tem que pensar muito nisso, olha só, e legião, agora é um novo governo, é uma nova gestão, você acredita, qual a sua opinião, você acredita que vai ser um bom governo, você está otimista, você acredita que essa nova gestão, vai ser uma gestão que valoriza as mulheres, qual a sua opinião? Então, eu era PSP, hoje eu sou um republicano, eu estou no grupo, deputado, foi eleito, de um suplemento, de um suplemento, ele viu que se revelou meu amigo, e a resposta dele, meu amigo, mesmo antes, da eleição, da eleição, a gente se conheceu, ele acaba de um meu amigo, João Ben, que foi um amigo, eu posso virar, não me trairar, não me trairar, não me trairar, me apoiou, me ajudou muito, e João Ben teve um olhar para esse grupo, João Ben, toda a cara, não me valde, são três amigos, leais, que eu vou levar aquela história na vida fora, e eu acredito sim no meu governo, eu sou muito a favor da mudança, as pessoas perguntam assim, por que saiu, por que foi que você mudou de partido? Bom, eu não dei partido, eu simplesmente vi a necessidade, vi um candidato diferente na cidade, até mesmo, para ser bom, para o candidato, para o gestão já estávado lá, eu tenho, né, eu consigo também ver, que existe a possibilidade de outras pessoas, o que está sendo, eu tenho 41 anos de serviço, né, eu tenho 60 anos de idade, e eu cheguei de 1 a 5 anos de idade, e conheci muitas pessoas boas, pessoas boas, que foram variadoras, não é uma época muito difícil, prefeitos, não é uma época muito difícil, fui professora por três meses, me aceitava de migração, eu sou em Munica, na maternidade da Conde, no Munica, sofra ali na extensão rural, hoje eu não considero uma técnica, na extensão rural, mas eu vou te dizer sinceramente, o brejinho, o brejinho estava no momento assim, de ter que mudar, para poder agitar, para perguntar para outras pessoas, quantas pessoas, nessa história, do do meu tempo, que eu te contei agora para cá, quantas pessoas deixaram de ser, secretários, dialogou, os secretários já sempre foram revestos, quantas pessoas deixaram de ser, vereadores, prefeitos, presidentes, então, bons políticos, ou ruins, e a gente ter uma oportunidade de sair de algum ano, é uma pena que a gente perdeu tantos anos, então, agora, que vejo essa oportunidade, eu estou muito feliz, estou muito feliz, no Brasil, mas a gente sempre vai ter um bom momento, porque tudo que é novo, a gente sabe que, novinado, sempre ajuda, e outra coisa, o novo, pede opinião, e aceita, opinião, então, é isso que eu espero, e eu sinceramente, esse é que a gente não se acepcione. é outra característica, de cidade pequena, é, é, políticos ficarem no poder, muitos anos, né, é outra característica, né, que isso, às vezes, atrapalha, quando, quando é uma gestão boa, né, ainda vai, mas se for uma gestão ruim, atrapalha muito, né, e a gente, como você falou, é, precisa dar oportunidade a outras pessoas também, não é isso? É, 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 as pessoas que não estão no poder, por muito tempo, se acham doido de tudo, né, esquecem, e estão ali, tomando conta, de uma coisa que não é deles, não é isso? Né, então, tem isso também, né, quando passam muitos anos no poder, você acaba se acostumando, né, não, acha bom ser rajulado, né, ser bem recebido, ser chaleado, tanto que chego, né, são muitas regalias, são muitas, os privilégios, então, é muito tempo, se acostumam, e já chegou, foi bom, se não fosse bom, não tinha nem eleição, não tinha nem essa briga, não é? Então, aí muitas vezes, o problema de ficar muito tempo é isso, porque, acham que são donos do município, né, e não são, né, o povo, é que é o dono, né, o povo, por exemplo, o Brejinho, o Brejinho é prefeito, mas o Brejinho também é sua, o Brejinho é da Fideira, da Fideira, do dono do Brasil, do dono da Carvalho, e o Brejinho, o Brejinho, é do prefeito, mas é minha, né, é da minha mãe, é das minhas primas, né, é dos meus amigos, é que o Brejinho é nossa, né, então, o político, o político está ali, só, ele está ali tomando conta de uma coisa que não é dele, uma coisa nossa, com um ordenador de despesas, e é alguém que tem, a obrigação de trabalhar, o Brejinho, acho que é muito, é muito, pelo amor de Deus, a gente não era para ter feito nada, não, tem que fazer assim, alguma coisa, porque se não, o povo tira. e outra coisa, é, como estão ali, né, tomando conta de uma coisa que não é deles, né, então, eles devem ter satisfação para nós, devem ter satisfação, sim, para o povo, você, eu, a gente tem o direito de cobrar, de dizer que erraram, né, porque tem pessoas que estão lá no poder, é, porque estão no poder, porque tem dinheiro, acham que ninguém pode dizer que eles erraram, né, acham com isso, isso aí, tem algum assunto, né, então, esquecem, esquecem, que eles são como nós, eles são como a gente, isso aí, né, eu acho que muitos vereadores, nesse momento, entrando aí na sua conversa, os vereadores já, já são pra isso, pra abrir, a melhoria da sociedade, a poder, ter a oportunidade, e já podem entrar, desenvolver lá, enquanto são vereadores, pra que, pra esclarecer, pra sociedade, o que? São nove vereadores, são nove vereadores, e o prefeito, por que são nove vereadores? Porque a regional tem pra orar seu reputo, vai falar com seu reputo eleitoral, e vai, talvez, vem nessa pandemia juntos, de vez em quando, faz uma reunião, horário, alguma coisa desse, e pra estar, se é algo, vocês, o que são o poder, o poder são vocês, o papel principal do vereador, né, dos vereadores, é de fiscalizar, que, não é isso? Mas a gente sabe, se, se, que a maioria, se for situação, né, muitas vezes, faz vista grossa, e tal, outra coisa, então, fiscal mesmo, é o povo, então, se está perdido em 15 mil, é 15 mil fiscal, né, 15 mil pessoas fiscalizando, com certeza, e todo mundo tem o direito de cobrar, ele vai perguntar, cadê, por quê, tem direito de dizer que está errado, tem direito sim, não é? Então, se não quiser dar satisfação, eu digo sim, não quer dar satisfação? Então, deixa, né, vá tomar conta da sua vida e deixa, porque se você estiver tomando conta do que não é seu, tem que dar satisfação sim, né, então, eu quero agradecer a você, quero, para encerrar, te perguntar, né, se você realmente se considera uma mulher forte, guerreira, né, e por quê, menina? Pronto, então, eu me considero sim, uma mulher forte, guerreira, sou chamada de guerreira, e, em determinado momento, eu disse assim, eu não gosto muito de ser chamada de guerreira, porque eu não vim para uma guerra, e eu não estou aqui para lutar de uma guerra, eu vim porque sou mulher, eu fiz construir uma família porque eu sou uma mulher, tenho os meus filhos, graças a Deus, quero representar a minha família, onde eu estiver como mulher, mas, se um momento foi de dificuldade, se enfrentei um momento na vida, que tive que, aí eu gostei, eu gostei, eu gostei, e notei que saiu uma russa dentro de dentro de mim, que não existia até então, eu era mais mansinha, mais calvinha, hoje, eu me considero uma mulher muito, muito mais corajosa, eu não vou me dizer uma mulher poderosa, porque ela é uma pessoa que é espada lá, adivinha demais as mulheres poderosas, mas, eu sou uma mulher de muita coragem, uma mulher de muita fibra, e eu, eu não tenho medo de falar, fui variadora nesses, nesses, nesses dois mandatos, durante oito anos, mostrei lá, porque eu sou como mulher, no ICO, eu trabalho com homens, só tenho mulher, em brejinho, trabalho com as associações, minhas mulheres aqui, todas as minhas guerreiras, eu quero dar um abraço para cada uma delas, sou muito da zona rural, construí muita, muita, muita visão exata por lá, e, enfim, se acham que eu sou corajosa, que precisam de mim, precisam de mim, tanto vou lá para a mesa, no meu computador, trabalho com o meu, e os outros foram lá, como vou lá para a cozinha, posso ter que cozinhar também, só mulher. Pretende voltar para a política, se envolver na política novamente? Olha, quando passou a eleição, se disse que eu perdi, perdi feio, só que 140 anos, foi candidata nessa última, eu tenho candidata sim, mas aí, eu não sei se foi troca do partido, não sei porquê, depois a gente fica sabendo muita coisa, pessoas que, eu trabalho sem dinheiro, porque eu não tenho, o que eu gastei foi, porque até me apertou, hoje vem mais um rosto, mas novamente, graças a Deus, então, eu me terminava, até quando eu falava, quando eu falava, só que eu sou, só que pessoas que trabalhavam com dinheiro, a vida ali, trabalha com a CERG, porque eu estava me, me derrubando, e, conseguindo, como vereador eu perdi, mas eu falei, como prefeito eu creio, porque o meu prefeito, eu estava no arco, eu gosto de imagem dele, tá, e eu ia aqui, mas, eu estou lá, o secretário, e a gente estava muito feliz, aí eu disse assim, eu não, nem me pertene, eu queria, me passava comigo, senão, eu sou uma possível, que eu estava adaptada, vai dar ao estadual, brincadeira, se as eleições fossem, a parola fosse para, para prefeito, e vereador, eu já ia pensar no caminho, mas, hoje mesmo, eu não saia mais. Muito bem, não desista, né, independente de qualquer coisa, né, você tem que ser uma mulher na sua história, você faz parte da história do Brasil, né, tem muito, a contribuir ainda, né, é um exemplo, a referência, assim, por tudo que já construiu, que fez, por aqui no município. quero dar um abraço para Gilson, né, conheço Gilson, né, também, quero mandar um grande abraço, desejar boa sorte, né, que faça um bom governo, boa gestão, né, em nome, em favor da sua atividade. Muito bem, muito obrigada, também, abraço para o Pardo, o Joacim Pardo é um Pardo muito trabalhador, a gente está muito feliz com ele, eu sou bem, tenho a honra, eu preciso notificar comigo, de ter parte do Joacim Pardo, nada contra o Pardo em si, você também trabalha no mundo, mas a gente vai trabalhar, se Deus quiser, eu costumo dizer assim, entre nascer e morrer, existe um contexto, você tem que escrever a sua história, escreve, pede também de papel, escreve de uma forma cura, para você passar desde saudade, ao invés de alívio, é o que eu estou dizendo sempre, muito obrigada pelo convite, e de suas aulas, viu, lá também para vocês. Mandar um abraço para Marina, Marina também, e para Gislândio, que é o secretário de Cultura agora, é um amigo, grande poeta, fiquei muito feliz com o nosso grupo, e a Filiadela, e a secretária da Previdência, está muito feliz, é o primeiro prêmio, na minha família, que eu vou citar na família, a sua família, muito bem, quero entregar aqui o certificado, viu, como é um simples menagem, e um reconhecimento, por toda a sua trajetória, seu trabalho, pelo nome dele que você é, que você merece, vamos aqui, já tiramos a foto, muito obrigada, essa aqui é a minha, né, Valdeira, e tem quatro mulheres para agir, um registro aí, tá bom, parabéns, e o alimento, obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, tá certo, agradecendo a sua sintonia, aos nossos parceiros, amanhã eu estou de volta, nove horas da manhã, nove horas, com Marina Térez, a filha de Valde Térez, ela que é advogada, e é coitiza, e também, ela é muito engajada, nessa questão das mulheres na política, né, ela entende muito de política também, e a gente vai falar sobre tudo, tá bom, você que está convidado, amanhã, ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, Marina Térez, vai participar do nosso programa, então todos, uma boa noite, agradecer a mim, mais uma vez, copiadora, copiar, agradecer a CERAS, né, o Colégio Particular, que está junto com a gente, deixa eu ver aqui, setão online, sindicato, na pessoa do Roberto, carníferigrafia, e móveis sempre, valeu pessoal, um grande abraço, boa noite, fala. Música Música